São Lourenço da Serra recebe exposição do Memorial da Inclusão. A exposição itinerante Memorial da Inclusão, os caminhos da pessoa com deficiência, estará na Associação Esportiva CAICAM até o dia 4 de agosto. O evento será na Associação, localizada na Rua Manuel Leôncio, nº 50, no centro de São Lourenço da Serra. No dia 28 de julho, os educadores da região vão participar de palestra sobre História da Deficiência e Pedagogia Inclusiva, ministrada por profissionais do Memorial da Inclusão. A exposição consiste em 12 painéis, que são uma síntese da exposição permanente situada na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, localizada na Avenida Also Soares de Morandrade, 564 Portão 10 Barra Funda São Paulo. O espaço reúne aproximadamente 700 documentos sobre o movimento social das pessoas com deficiência, suas lutas e conquistas, aborda cada uma das quatro deficiências auditiva, visual, intelectual e física, e conta com atrações como a Sala Preparatória dos Sentidos, um local escuro, com painéis de texturas diversas, alteração de temperatura e sensores sonoros e olfativos. O curso de Pedagogia, ministrado pelos profissionais do Memorial, é uma iniciativa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência por meio de um convênio com a Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania que tem o objetivo de disseminar a história da deficiência e os direitos das pessoas com deficiência. Inaugurado no dia 3 de dezembro de 2009, o Memorial da Inclusão tem o propósito de reunir em um só espaço fotografias, documentos, manuscritos, áudios, vídeos e referências aos principais personagens, as lutas e as várias iniciativas que incentivaram as conquistas e melhores oportunidades às pessoas com deficiência. Serviço Exposição Itinerante Memorial da Inclusão Os Caminhos da Pessoa com Deficiência Data Entre os dias 31 de julho e 4 de agosto Local Associação Esportiva Caicã Endereço Rua Manuel Leôncio, número 50, Centro São Lourenço da Serra Rua Manuel Leôncio da Inclusão A Cidade Legenda